Há uns 20 anos, um empresário de Ibiúna, São Paulo, me disse Um novo salário mínimo dá sempre um belo impulso à economia. Ao falar sobre o aumento do salário mínimo para R$ 880,00 a partir do dia 1º de janeiro, o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, teve reação parecida com a do empresário há 20 anos. Continuamos depositando no salário mínimo muitas das esperanças da nação. Em primeiro lugar, o aumento deste ano só repõe a inflação. O ganho real foi de somente 0,01% por causa da recessão econômica. Em segundo lugar, salário mínimo não deveria nem existir. Qualquer salário deve ser regrado pelo mercado. Como o salário mínimo no país existe, continua sendo um indexador amarrando a economia que deveria andar atrás de ganhos de produtividade. Até a próxima.